Vou te trazer agora um produto da Canaã Imagens, uma empresa que está há mais de seis anos no mercado, trazendo um produto totalmente artesanal. Olha só essas imagens, hein? Vamos fortalecer a fé? Me conta, Sônia. Canaã Imagens, gente. Você que quer conhecer peças únicas para pôr no seu oratório, você tem que conhecer as peças da Canaã Imagens, feita à mão de resina italiana. Olha lá, liga pra gente agora no 0800-776-1000. Nós vamos falar dessa de cristal de murano, gente, vai com uma base que vai alternar as luzes. Liga agora pra gente no 0800-776-1000 e a gente tem aí promoção. Sem primeiras pessoas que ligarem agora vai receber 50% de desconto, ainda vai receber de presente esse lindo terço de aroma de flores, gente. Então liga agora 0800-776-1000. E olha, os detalhes de cada peça aqui, e é feita à mão, então é uma peça exclusiva que você vai ter. E pode escolher, tá? 50% de desconto para 100 primeiras pessoas. 0800-776-1000.